Um bar no centro de Uberlândia foi furtado quatro vezes num único dia. Isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. E detalhe, gente, detalhe. Esse criminoso sabia bem o que queria, viu? Ele entrava e já ia direto, sabe aonde? No freezer, levava as peças mais caras, peças de carne. Deixa eu conversar aqui com o João Ricardo Camilo, que tem mais informações pra passar pra gente. Oi, João, muito bom dia pra você. Quatro vezes num só dia. Pensa a revolta desse comerciante, né? Primeiro, bom dia pra você, pra quem tá com a gente aqui no Balanço Geral amanhã. Dá pra imaginar o tamanho da indignação desse empresário que usou as redes sociais depois que o bar dele, né, o comércio que ele tem ali no centro de Uberlândia foi furtado quatro vezes tudo isso em um único dia. As informações que a gente tem, inclusive, foram flagrados. Esse furto foi flagrado por uma câmera de segurança e mostra o momento que ainda durante a manhã um homem consegue invadir o estabelecimento através de uma fresta que tinha na porta. Ele parece saber o que ele queria furtar do estabelecimento. Ele vai direto até esses produtos, acaba furtando alguns itens e ele não para por aí. Essa ação não termina aí. Durante a noite, o relógio marcava aí por volta das 11h50, 11h30 da noite, nesse domingo, no último domingo. O homem volta ao estabelecimento. Dessa vez, ele utiliza uma lanterna para ajudar com que ele conseguisse furtar alguns itens. Sabe o que ele levou? Filé mignon e bebida alcoólica desse bar. Aí o dono só ficou sabendo, ele tinha aproveitado, inclusive, o final de semana, o feriado para descansar. Ele só ficou sabendo quando os vizinhos avisaram ele que o estabelecimento havia sido invadido. Aí, observando as câmeras de segurança, deu para perceber que esse homem foi o mesmo suspeito de ter furtado o estabelecimento mais de uma vez em um único dia e ele ainda tinha um comparsa que ajudou ele a colocar os itens em uma sacola e acabou furtando, então, esses itens que pertenciam a esse bar, esse mercado que fica bem no centro da cidade de Fernandes. Ainda nessa publicação que o empresário fez nas redes sociais, mostrando toda essa ação desse criminoso, esse flagrante, cobrou ali, claro, da Polícia Militar um reforço no policiamento no centro, porque, segundo ele, esses episódios estão cada vez mais recorrentes nessa região da cidade. A gente pediu já um posicionamento da Polícia Militar, a gente não teve retorno, mas assim que tiver, claro que a gente vai atualizando aqui no nosso Balanço Geral amanhã, Mery. Obrigada, João, pelas informações. Eu vou te dizer, tem que ter paciência, né, gente? Tem que ter paciência porque é revoltante. Imagina você estar lá com o seu comércio, trabalhando dia após dia, um suor danado, um gasto danado. A gente sabe que tudo hoje é muito difícil e aí vem uma pessoa na cara de pau, invade seu estabelecimento por quatro vezes, leva as peças mais caras e sai assim, quase que não conseguindo carregar. Revoltante. Revoltante.